Vamos ao vivo com o Henrique Neto. Henrique Neto chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Henrique Neto, infelizmente, mais uma morte no trânsito registrado aqui em Três Lagoas. Bom dia pra você. Bom dia, Ana. É, realmente, infelizmente, mais um acidente com vítima fatal. Tivemos dois acidentes envolvendo bicicletas elétricas neste final de semana. E esse acidente de trânsito envolvendo um caminhão e uma bicicleta deixou aí uma vítima fatal aqui no final de semana em Três Lagoas. Esse acidente ocorreu às 10h20 do sábado no cruzamento da Avenida Clodoaldo Garcia com Rua Irmãos Kamesh, no Santos Dumont e aqui em Três Lagoas. A vítima era uma mulher identificada como Giudete Francisca de Lima e tinha apenas 50 anos de idade. Conforme o apurado, ambos os veículos trafegavam no mesmo sentido. O condutor do caminhão, o Mercedes Benz, chegou a contar duas versões para o caso. Na primeira, ele disse que seguia, trafegavam pela Avenida Clodoaldo Garcia, no sentido do bairro ao centro, e foi fazer uma conversão à direita com o veículo bicicleta. Ela trafegava pela rua Irmãos Kamesh pela contramão de direção, no momento em que a referida acabou batendo na lateral do caminhão, resultando então aí nessa morte. Mas essa primeira versão, apresentada pelo condutor, ainda aí no local dos fatos, não demorou muito tempo, porque ele foi levado até a delegacia de polícia, Ana, e lá ele arrumou uma outra história. Em entrevista ao policial, ele novamente questionado sobre a dinâmica do acidente, ele disse nessa outra situação que trafegava no mesmo sentido da bicicleta, sendo assim, então o pessoal viu que ele estava com duas histórias. E aí ele acabou admitindo que realmente foi convergir para a direita, quando então acabou colhendo a bicicleta, infelizmente aí, e a dona Gildete acabou sendo colhida e derrubada para debaixo do caminhão, onde as rodas passaram por cima dela, e ela teve morte instantânea. A equipe de SAMU, a polícia militar, estiveram no local, mas não puderam fazer mais nada. A mulher de 50 anos já estava morta ali, restando só o trabalho de perícia, a polícia civil também esteve no local, e o homem foi levado para a delegacia e ouvido e liberado ali. Essa morte será investigada por essa delegacia, que é a terceira delegacia de polícia, e no dia de hoje o homem deverá prestar esclarecimentos aqui ao delegado no terceiro distrito policial. O segundo caso aconteceu ali na Avenida Antônio Trajano, esquina com a Baldomero Leituga, uma bicicleta e um carro. A bicicleta elétrica no cruzamento da Trajano com a Baldomero, e ali no local as equipes de bombeiro, era uma condutora, a RSA, ela foi levada ao hospital. Já o condutor do veículo, ele se evadiu do local, um carro, e aí as equipes policiais tiveram que procurar esse homem aí. Ele então acabou voltando ao local dos fatos, admitiu ali o acidente, ficou responsável em consertar a bicicleta, e a vítima foi levada para o hospital. Ele disse assim, ó, a moça, ela vinha do sentido alvorada quando invadiu a minha preferencial. É, lamentavelmente mais um caso triste aí, agora o que precisa ver certinho essas bicicletas também, a gente vê aí que tem abuso por parte de alguns, outros andam corretos, mas aí por conta dos abusos, os condutores já não respeitam os que andam corretamente, é preciso que tenha aí regras, é preciso que tenha primeiramente o respeito do grande e respeitar o pequeno. Isso, o que não acontece infelizmente no nosso trânsito, aliado a alguma responsabilidade e irresponsabilidade de outras partes, a gente acaba tendo esses dramas aí lamentáveis, infelizmente com uma morte neste final de semana. A gente pergunta até quando, né? Exatamente, Henrique Neto, até quando, né? E essa questão das bicicletas elétricas é algo que o Departamento Municipal de Trânsito precisa tomar providências, porque o que a gente tem visto de irregularidades, de imprudência, de abusos, de barbaridade envolvendo essas bicicletas elétricas, não está escrito, viu? Nós não estamos falando aqui que nesses dois casos teve imprudência, pelo contrário, né? Infelizmente, essa fatalidade aconteceu no caso desse acidente, inclusive a gente viu aí que essa senhora era uma pessoa bastante querida, inclusive evangélica, né? Uma pessoa, mas enfim, né? Acabou ali colidindo nesse caminhão e acabou morrendo no local. Mas chama atenção, porque olha, dois acidentes, dois acidentes, isso que a gente está relatando aqui, fora os acidentes que a polícia nem comparece, né? Mas tem muita gente que usa essas bicicletas elétricas e não tem conhecimento. Por quê? Porque a legislação, ela não prevê que tem habilitação. Para você conduzir essas bicicletas elétricas, não é necessário ter habilitação. E quando você tira sua CNH, sua habilitação, você passa a ter conhecimento do trânsito. O grande problema é que muitas pessoas que não têm o conhecimento do trânsito, das leis de trânsito, têm essas bicicletas e aprenderam a andar assim por si só, sem respeitar as leis de trânsito. Por exemplo, tem que parar no semáforo, gente. Está vermelho? É para todo mundo. É ciclista, é pedestre, tem que parar. Está vermelho? Tem que parar. Muita gente passa e acha que tem prioridade. É contramão. A gente vê muitas pessoas com essas bicicletas elétricas na contramão, andando em alta velocidade, porque tem bicicletas elétricas que têm uma velocidade... Uma vez eu até conversava com a diretora do departamento de trânsito, essa professora Cleusa Ramos, e ela falava, olha, Ana, eu inclusive fui acompanhando uma bicicleta elétrica, para você ter uma ideia, a velocidade estava a mais de 40 por hora, gente. Não é uma bicicleta de propulsão humana, que você está ali pedalando, você consegue, né? Você não vai em ritmo tão acelerado. Essas bicicletas elétricas têm uma velocidade razoável. E aí, se bate numa pessoa, se essa pessoa cai, acontece um acidente. Então, assim, o departamento de trânsito precisa intensificar as campanhas educativas. A gente sabe que o departamento tem feito isso, bastante um trabalho educativo, mas, de repente, está na hora, inclusive, de ter leis para essas bicicletas, para quem conduz essas bicicletas elétricas. Porque nós não estamos falando aqui de uma bicicleta normal, não. Nós estamos falando de bicicleta que tem velocidade, né? E quantos acidentes têm acontecido e têm aumentado muito o número dessas bicicletas elétricas, principalmente com o preço do combustível, né? Então, faz com que muitas pessoas migrassem para essas bicicletas elétricas, que são econômicas, mas tem que andar corretamente. Tem muita gente andando de maneira errada com essas bicicletas elétricas. Qual que é a velocidade, ô Toto Antônio Luiz, dessas bicicletas elétricas? Ela tem que sair de fábrica com 25 km por hora. É o máximo que ela deve fazer, mas... A gente vê que não é isso, né? A gente vê que não é isso, né? Não acontece dessa forma. Os motores elétricos são bem potentes, né? E como é uma bicicleta, ela tem pouco peso, né? Então, dependendo de quem está andando também, ela vai desenvolver bem mais do que isso. Com certeza. E aí, teve até uma época que o Departamento de Trânsito tinha até cogitado, viu, Henrique? Apresentar um projeto de lei na Câmara para regulamentar o uso dessas bicicletas elétricas. Mas aí tem aquela questão política, né? Porque sabe que vai causar uma certa polêmica, que as pessoas não vão agradar todo mundo e acabaram pisando no freio e não apresentaram esse projeto. Mas nós vamos entrar em contato com o Departamento de Trânsito para a gente saber se ainda existe essa possibilidade, se o Departamento pretende, né? Se o Executivo pretende encaminhar para a Câmara um novo projeto para regulamentar o uso das bicicletas elétricas. Porque alguma coisa precisa ser feita, viu? O que não dá é para a gente ver tanto absurdo acontecendo envolvendo essas bicicletas elétricas, viu, Henrique? Exatamente, Ana. Precisa regulamentar para que as pessoas possam ter regras e respeitem. E aí as autoridades possam tomar providência no sentido até de punição, de multa, algo nesse sentido. Vai coibir também aquelas irresponsabilidades, aquelas infrações que levam os outros condutores a também praticarem regularidade, que é, no caso, a bicicleta que não respeita a sinalização, irrita alguns motoristas que, por sua vez, não respeitam outros ciclistas. E aí é onde está o perigo realmente. É um fato polêmico e é preciso muita coragem para resolver, mas é necessário, porque vidas estão sendo perdidas e nós não podemos ficar assistindo esse tipo de situação. Volto com você nos estados.